Olá, eu sou a Paula Rita Sadi, o entrevista de Swimsuit, e vou te levar ao Rio Fashion Week. Uma cidade forte e forte, famosa, famosa, e para seus 10 modelos brasileiros. O que é isso? O Rio Fashionable são duas palavras, bafo e babado, de origem africana, que é uma mistura de decadência e extravaganza. O Rio é uma cena de fashion para vir, e parece que estamos no início de uma nova época do Rio. Veja! Eu vou fazer uma canção de amor, para gravar um disco no hotel. Eu estava indo para o Havaí visitar minha filha, e comecei a olhar aquelas estampas da Aloha, falei, gente, isso parece tanto com kimono. Descobri que os japoneses foram para lá, e eles levaram esses kimonos maravilhosos, bordados, com essa técnica milenar. E lá eles transformaram esses kimonos, com o tempo, em camisas de botão ocidentais. A gente então comprou uns kimonos antigos, e a gente reciclou eles, e criou essas bolsas, como se fossem bolsas de viajantes, né, esses sacos assim, ó. Cada desafio é uma história, uma imagem criada, e a inspiração vem do dialogo com os estilistas. É o movimento que conta a história. Cada desafio, também, é o movimento de cada modelo sobre a escena que conta a história. Maria Bonita Estre, é simplesmente um espaço, um grande espaço, e é lá onde entra o papel do coreógrafo. E a해야 que você tem no escasa acordada. MAGALEN Embora recebi a Acceptência da Malu Magalhães, que é reminders que faz seus sonoros, com seus sonhos do amor de padrão e Magrê Duras. Já começamos a estudar uma obra sobre o arquiteto dos Andochinas da época. Tem duas casas que tem uma corba constante, que hoje servia lá a luz. Então, desejou fazer esse espaço traduzir. esse espaço. Ele é tornou um grande espaço, uma passarela de 11 metros. Foi realmente enorme. Havia essa cantora que contava a história. Eu acho que nós, no Brasil, nós realmente queremos, sobretudo a Rio, os desafios são muito, muito teatrales. Música Olá, eu sou a Paula. Estou aqui na Lounge de L'Oficiel Brasil durante a RIO Fashion. E vou falar com o editor-in-chief, Silvana Rosmeister. Olá, Silvana! Olá, Paula! Nós estamos aqui no Lounge de L'Oficiel. Aqui atrás de mim, a gente tem a capa da edição de junho, que é uma edição temática de Semanas de Moda. Aqui no Rio, a moda é mais freshe, ela é mais descolada, ela tem um espírito de cidade litorânea. O Brasil se tornou hiper conhecido por sua modelagem de biquíni, que deixa o corpo impecável. E agora a gente vem caminhando para uma história muito mais sofisticada, para uma mulher que quer uma moda praia não só para estar na praia, mas para eventos sociais. Aqui é Silvana Rosmeister, editora-chefe da L'Oficiel Brasil para a TV Jaluz. Um beijo para todos. Tchau! 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 É a primeira vez em Rio, então estou muito animada. Eu tinha muitos amigos, brasileiros que me disseram que eu deveria vir para Brasileiro e fazer a semana de férias, porque é incrível. Então estou aqui. A minha coleção é inspirada nas texturas da natureza. Eu vim de arquitetura no ano passado. É inspirada nas texturas de mimetismo. É uma mulher que vem do universo e vai profundo na água. E então ela surgiu para tomar as cores das peças e vai para o santo, com as negras e tudo. E finalmente ela voa com a testura das dragões. Eu acredito em uma forma que você pode usar, que você não pode ficar com isso por anos. É clássico, com a touch da modernidade, mas você nunca vai sair do seu estilo. É isso. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima temporada. Bisous. Tchau, tchau. Tchau, tchau.